Fala, Dígia, o que você está achando esse primeiro tempo aí, acompanhou o jogo? Poxa, cheguei agora, mas vou estar acessando como é, né? É. Estou sempre sofrendo, mas está aí, 2x0, bom que vamos oferecer esse ano é nóis, vamos subir. Você como um dos maiores jogadores do Volta Redonda aí, um dos heróis do título de 2016, qual a sua sensação de estar pisando aqui no Rolinho de Oliveira, Dígia? Porra, a emoção é grande, até porque eu fiquei com receio de vir, porque vocês sabem que esse clube aqui me deu muitas coisas, não só na parte profissional, mas como homem, como atleta profissional, com um clube que eu respeito e amo de coração. Você só ia um dia voltar a vestir essa camisa? Vai voltar quando, Dígia? Só depende dos caras aí. Aí, velho, já deu a letra, hein? Já deu a letra. Ô, Cebola, o Dígia está na área, Flávio.